Namoro no escuro, vamos ter cuidado com o namoro no escuro Se não vai haver muito casamento no seguro Não quero ver você se arreclamando Dizendo que errou porque estava namorando Conversa e correndo pegou o cabra no xodó O sujeito era mole e apanhou pra fazer dó Mas houve muito casamento no seguro O cabra não quer mais o namoro no seguro Vai namorar com a filha de papai Pensa que vai traçar e não vai pagar a cruzir lá Negócio pessoal rindo não, o negócio é sério